Música Publicada no dia 17 de julho, a Portaria 1072 ampliou o direito ao porte de arma, renovável a cada 5 anos, para autoridades que atuam na fiscalização de fronteiras, no controle aduaneiro, incluindo a fiscalização pós-despacho, na repressão de ilícitos de natureza tributária e nas áreas de inteligência e corrigidoria nas regiões de fronteira. A norma foi recebida pelo Sindifício como um avanço, numa pauta que há anos vem sendo defendida pela categoria, junto à administração, ao governo e ao Congresso Nacional. Mas o sindicato entende que o texto ainda está longe do ideal, principalmente no que diz respeito ao porte irrestrito para os auditores. Um estudo produzido pelo Sindifício reforça que mesmo aqueles que atuam no julgamento de processos, na análise de risco, nas chefias ou em outra atividade meio, podem ser convocados para atividade fim, de repressão, fiscalização aduaneira, inteligência ou outra que ofereça risco à sua segurança. Por isso, o sindicato conclui que a Portaria 1072 não foi suficiente para dar ao auditor fiscal tranquilidade e segurança necessárias para o exercício pleno das funções de arrecadação de tributos e garantia de melhorias do bem-estar social. O que o sindicato busca é o entendimento dentro da Receita Federal e ampliação na legislação de que o risco é inerente ao cargo de auditor fiscal e não a determinadas atividades que o auditor desempenha. Legenda Adriana Zanotto